Meninas, esse carnaval eu passei em Tiradentes, Minas Gerais. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como foi meu carnaval e alguns pontos turísticos que eu visitei por lá. Eu fui uma galera de 10 pessoas, 5 meninas e 5 meninos, e a gente alugou uma casa que ficava um pouquinho longe do centro pra ir a pé, mas a casa era bem bacana, cabia bastante gente, e a senhorinha que alugou a casa fazia comida, a gente pagava pela super baratinho, aquela comida deliciosa mineira. Então na primeira noite a gente se arrumou, entrou no clima de carnaval, pegou tudo que a gente precisava pegar e foi pra praça. Na praça toca diversas marchinhas, passam os blocos de carnaval, e muita música, muita diversão, aquele tipo carnaval de rua que todo mundo conhece, principalmente o mineiro. No primeiro dia eu e meu namorado fomos até a igreja, a matriz de Santo Antônio. No primeiro dia que a gente foi na igreja já tava fechada, porque passou das 5, então a gente tirou diversas fotos do lado de fora, mas no dia seguinte a gente voltou lá pra entrar na igreja, e é lindo, é feita de ouro por dentro, o clássico barroco, e eu não posso tirar foto do lado de dentro, ninguém pode, então eu peguei uma foto na internet pra vocês verem, mas vale muito a pena, gente, é lindo, 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 é de se emocionar. E do lado da igreja eles têm um cemitério, na frente da igreja você consegue ver a vista da cidade toda, então eu tirei diversas fotos com meu namorado, fotos panorâmicas, que dá pra ver a vista da cidade. Então, pra baixo da igreja tinha uma rua de pedras, na ladeira a gente consegue ver do lado esquerdo a câmera municipal de Tiradentes, e aí subindo a rua o pessoal do bloco, aqui eu tava vendo a igreja de longe, a igreja tá lá no fundo, vendo aí a igreja com meu namorado. E mais uma linda vista de cima da igreja da Matriz. Não podemos falar de carnaval sem falar de bloco de carnaval de Tiradentes. Nós fomos no bloco de carnaval verticana, então pegamos nossos abadás, fomos para a rua, eu customizei meu abadá, então a gente foi encontrar o pessoal na concentração pra descer as ruas cantando marchinhas de carnaval. Então esse é o bloco verticano, é um bloco bem grande, bem conhecido na cidade, e a gente acabou indo pra esse bloco porque é de uma família do meu namorado que ele já conhecia, e é muito legal, qualquer bloco que você for, eu acho que vale muito a pena. A gente se divertiu bastante, cantou bastante, riu, é muita gente andando pra lá e pra cá, tem gente que entra no clima, como vocês podem ver aí nessa foto, e vale muito a pena. Depois que acabou o bloco, a gente ficou na praça por mais algumas horinhas se divertindo. Então foi muito legal. No outro dia, fomos para a cachoeira. A cachoeira era linda, mas o problema era a caminhada até chegar nela. A caminhada era um pouco complicada, com altas subidas e descidas, barrancos, muito mato, uma meia horinha de caminhada, mas a gente tava em dez pessoas, um ajudando o outro, então a gente conseguiu fazer rapidinho, e valia a pena depois pela cachoeira. Eu não entrei na cachoeira, ela era pequenininha e rasinha, mas eu não fui com roupa pra isso. Então eu só tirei algumas fotos, a gente sentou, deu uma descansada, bebeu uma aguinha, e já pegou a trilha de volta pra casa. Outro ponto turístico é a Maria Fumaça, bem conhecida. Eu não fui, só tirei foto quando passei do lado, mas vale a pena conhecer também. Depois passeamos pela cidade, fomos conhecer as ruas de pedra, diversas lojinhas de artesanato. Então a arquitetura da cidade é muito interessante, porque é um patrimônio histórico tombado, então é muito legal. Fomos comer aquela famosa comidinha mineira, feita no fogão a lenha, fomos em lojinhas de artesanato, que tem muitas por sinal. As lojinhas de doce que não podem faltar, que eu comprei um monte, como vocês já viram. E o famoso Chico Doceiro, que faz doces maravilhosos, feitos na hora, um melhor que o outro, vocês não podem deixar de conhecer. Teve até um bolo que a gente comprou para uma aniversariante, e foi maravilhoso. Por último, mas não podia faltar, o Chafari e São José. É uma fonte conhecida por, as pessoas que bebem, acabam casando. A bica da direita é conhecida por trazer casamento e saúde. A bica da esquerda é conhecida por trazer namoro e dinheiro. E a do meio para desencalhar e trazer amor. Então, eu bebia da direita para casar, e meu namorado foi obrigado a beber também. Mas todo mundo da viagem bebeu, porque a gente não acredita nessas coisas, mas é engraçado e vale a pena. Então é isso, espero que tenham gostado, e beijinhos!